Perdoai-me, ó minha presença, perdoai-me, eu vos suplico, pelo que pratiquei, com meus erros contra o amor. Ajudai-me para que o puro amor reine em meu coração, que toda culpa se extermine, até que o eu sou seja divinamente livre. Perdoai-os, ó grande presença, não vejais os humanos pelo que eles praticaram, com seus erros contra o amor. Ajudai-nos para que o puro amor reine em seus corações, que toda culpa se extermine, até que todos sejam divinamente livres. Eu sou a lei do perdão e da chama transformadora de todo o erro que cometi. Eu sou a lei do perdão e a chama transformadora de todos os erros de toda a humanidade. Poderosa presença divina, eu sou, fonte de tudo que existe, presente nos corações de todos os humanos. Nós vos amamos e bendizemos, nós vos reconhecemos como o único doador da vida, inteligência e substância. Selai-nos em vossa luz, em vosso amor e no poder da vitoriosa perfeição. Chamejai em nós a vossa luz e o amor, a fim que possamos trilhar no caminho que nos preparastes. Protegei e guardai-nos, conduzi e guiai-nos, iluminando-o com a verdade que nos libertará. Manifestai-vos em todas as horas, para que possamos ser vós próprios em ação, em todos os tempos. Projetai a vossa luz sobre nós, para abençoar toda a vida que contatarmos. Bem-amadas legiões de luz, mestres ascensionados e grandes seres cósmicos, sete Luín, sete arcanjos, sete Choãs, especialmente vós, amados, mestres ascensionados, Saint Germain, arcanjo, Ezequiel e seu complemento divino, Ametista. Poderosa Acturus, bem-amada Kuan Yin, poderoso Sati Hu e todos que servem do sétimo raio, nós vos enviamos o amor de nossos corações e apelamos. Vinde, 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 estai conosco nessa instrução. E carregai-nos com todo o poder do amor, da misericórdia, da compaixão, do apelo e da transformação do fogo violeta. Nós vos agradecemos. Eu sou, eu sou, eu sou a vitoriosa presença do onipotente Deus que chamejai o fogo violeta da liberdade. Eu sou, eu sou, eu sou a vitoriosa presença do onipotente Deus que chamejai o fogo violeta da liberdade. Eu sou, eu sou, eu sou a vitoriosa presença do onipotente Deus que chamejai o fogo violeta da liberdade através de cada partícula do meu ser, do meu mundo. Selai-me num pilar de fogo sagrado e transformai, transformai, transformai toda a criação humana em mim, em minha volta e as que estão enviadas contra mim, em pureza, liberdade e perfeição. Bem-amada presença divina, eu sou, que reside em meu coração, fonte da minha vida. Em vosso santo nome, com vosso amor, sabedoria, força e autoridade, apelo aos bem-amados Mestre Saint-Germain, Mestre Netuno, fazei fluir e flamejar imediatamente e sempre o crescente mar de chama violeta do amor pela liberdade, através do meu ser, principalmente no meu corpo emocional de seu mundo. Que a chama do fogo sagrado afrouxe e faça cair em todas as cunhas de substâncias negras e pesadas e as transforme em pura luz e substitua meu sentimento pelos meus próprios santos ser crítico, agora e para sempre. Bem-amado santo ser crítico, assumi imediatamente completo e eterno controle de meu ser e de meu mundo, vivei em mim, através de mim. Não sou eu que vivo, porém o Cristo vive em mim. Tudo o que eu peço para mim, também peço para todas as criaturas e principalmente para os elementos da água que sempre foram e serão servos, obedientes e amigos sinceros desde os tempos milenares. Mantende o elemento da água sempre puro e livre de tudo o que Deus nunca quis e nunca foi propósito divino. Aguardo, confiante, que isso aconteça imediatamente, com todo o poder da divindade. Eu sou, eu sou, eu sou. Apelo à minha bem-amada presença, eu sou, e ao bem-amado Mestre Saint-Germain. Erguer as mãos para o alto. Purificai, purificai, purificai essas mãos com a força da transformadora chama violeta. Passá-las sobre o corpo, começando pela cabeça até os pés, dizendo, retirai de meu corpo toda a substância escura e pegajosa e consumi tudo na chama violeta. Sacudir as mãos, sacudir as mãos, visualizando as impurezas serem consumidas pela chama violeta. Passar a mão esquerda sobre o ombro direito até as pontas dos dedos, repetindo, retirai de meu corpo toda a substância escura e pegajosa e consumir tudo na chama violeta. Sacudir novamente a mão, repetir os gestos, dessa vez com a mão direita sobre o ombro esquerdo. Sacudir novamente a mão. Transformai, 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 transformai toda essa energia em liberdade, saúde, pureza e perfeição. Eu vos agradeço. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração e nosso Mestre bem-amado, Saint Germain. Eu vos amo, eu vos bendigo a cada instante. Eu peço e comando que a vossa chama violeta inunde o meu ser e o meu manto eletrônico tão poderosamente que eu me torne uma taça de pureza e de amor a transbordar durante o meu percurso, inundando o coração dos homens. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com a rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central. Poderosa e bem-amada presença divina, eu sou, fonte de tudo que existe, unipresente em todos os corações. Nós vos amamos e adoramos. Nós vos reconhecemos como uma única doadora de nossas vidas, de nossa inteligência, de nossa substância e de tudo. Se lá em vossa luz, em vosso amor e perfeição, vitoriosa. Chamejai a vossa luz e o vosso amor através de nós e preparai-nos o caminho a fim que possamos seguir constantemente a trilha da luz. Vossa luz, guardai-nos e protegei-nos, conduzindo-nos e dando-nos a iluminação que liberta. Auxiliai-nos a reconhecer sempre vossa manifestação e que todo o tempo eu sou seja ativo em nós. Bem-amadas e ascensionadas legiões de luz, mestre, ascensionados e seres cósmicos e principalmente vós, nós, Maha-shoram, bem-amada, Hovena, Deusa da liberdade, Samuel e Caridade, Orion e Angélica e todos os seres que servem no raio rosa, Nós vos enviamos o amor de nossos corações e nossas súplicas Selai-nos num pilar de vossa chama rosa do amor divino e mantendo-o para sempre Nós vos agradecemos Em nome da divina presença, eu sou e com o poder da força magnética presente no fogo sagrado Apelo a vós, bem-amado Deus Himalaia, a memorável Mestra Rovena Aos bem-as amados Arcanjo Samuel e Caridade Mestra nada aos bem-amados Orion e Angélica No sentido de preencherem esse sagrado santuário com amor divino E enviarem aos seus amigos que atuam no raio rosa Para carregarem com a chama rosa do puríssimo amor divino Para carregarem com a chama rosa do puríssimo amor divino Para carregarem com a chama rosa do puríssimo amor divino Cada átomo desse prédio Desde o alicerce até o telhado Carregai também minha família Meus amigos Minha propriedade E aos quatro invólucros E todos com quem, de qualquer forma, estou ligado Com a chama rosa do amor E auxiliai-me a sustentar essa gigantesca atividade Com as mais radiações da força sempre crescente Nesse momento de amor Auxiliai-me a fazer sobressair a chama rosa Pertencente à chama trina do meu coração Com uma benção para tudo e para a vida que entrar em contato comigo Peço isso também para cada discípulo da ponte, onde estiver Confiante, agradeço o atendimento desse apelo Em nome da poderosa presença eu sou E dos abençoados Mestra Rovena, Arcanjo Samuel e Elohim Eurion Imploramos a chama rosa do puro amor divino Flamejai o harmonioso e puro amor divino E inundai a terra e a humanidade com essas vibrações Possibilitando a toda pessoa transformar-se em um luminoso foco de luz Dessa divina virtude Eu sou o poder do puro amor divino Que dirige todos os acontecimentos sobre a terra Conduzindo-os à perfeição Eu sou o poder do amor divino Que dirige todos os acontecimentos sobre a terra Conduzindo-os à perfeição Eu sou o poder do amor divino Que dirige todos os acontecimentos sobre a terra Conduzindo-os à perfeição Bem amada presença divina Eu sou em mim E bem amados Mestra Rovena Arcanjo Samuel e Caridade Elohim, Orion e Angélica E todos os que servem no raio do amor Ensinai-me a amar assim como vós Ajudai-me a expressar-vos o meu sentimento de gratidão E o da humanidade Para que o lar de nossas almas Seja um ambiente feliz Amoroso e harmonioso Bem amado Pai Celeste E anjos do amor Ajudai-me a amar livremente toda a vida Assim como fez o Mestre Jesus Por Deus, o grande amor Eu sou Eu sou Eu sou Sim Pai Celeste Ajudai-me a amar livre ou Ajuda-me a amar livre ou Ajuda-me a arrepá